E aí pessoal, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal E hoje rapaziada, vou trazer um vídeo aqui pra vocês de uma coisa que vocês sempre me pedem, mano Sempre me pedem nos meus vídeos, mano Como eu faço pra estar jogando os meus jogos com o controle Gamepad, mano É isso mesmo Mas, antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal Aproveita se inscrever, deixa aquele like maroto pra ajudar o nosso trampo Se te ajudar, mano, deixa muito like mesmo E, mano, depois da vinheta, eu mostro como é que eu faço pra jogar os meus jogos com o controle Gamepad, beleza? Tamo junto, roda a vinheta então Beleza, rapaziada? Então, hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu faço aqui pra estar jogando com o meu controle Gamepad, beleza? Mas, antes, eu queria dar duas informações importantes pra vocês, tá? A primeira é que esses dois aplicativos que eu vou trazer pra vocês Podem ficar tranquilos, não vai dar banimento no jogo de vocês Vocês não vão sofrer, não vai tomar aquele ban maroto, tá? Pode ficar tranquilo Eu já jogo com esses aplicativos mais ou menos uns 2, 3 anos pra mais, hein? Quase 4 anos já Então, eu tô falando do Panda Gamepad Pro e também do Octopus, rapaziada E lembrando também que eu jogo com controle Gamepad não é porque eu quero Porque, ah, eu vou jogar com controle porque eu vou ter Como é que eu posso dizer assim? Ah, vou ter mais vantagens em cima dos meus adversários Não, rapaziada, não é isso Eu jogo com controle porque, mano, eu sofro É um negócio da minha família, mano Então, a gente tem oleosidade na pele, tá ligado? Se eu passar a mão na testa aqui agora Vou mostrar pra vocês aqui, minha mão tá bem oleosa, mano Então, isso daí já é uma coisa de família Então, toda vez que eu jogo no touch do celular Quando o celular esquenta, eu não consigo mais jogar, mano Porque a mão, sei lá, fica oleosa, fica escorregando Fica o negócio meio chato Então, é por isso que eu jogo com controle Gamepad, beleza? Minha mão sua demais, rapaziada Então, tá dado essa informação aí pra vocês Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então Então, estamos aqui, rapaziada, na Play Store, certo? Então, estão aqui os dois aplicativos que eu tenho pra mostrar pra vocês Primeiro é o Panda Gamepad Pro E temos aqui o Octopus, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó Que o Panda Gamepad Pro, ele é pago Ele é R$12,00 Porém, eu consegui ele de graça aí pra vocês, tá bom? Eu vou deixar ele aqui na descrição Mano, de graça, de graça mesmo Sem comercial, sem nada Só clicou, já vai direto pro site Abaixa aí Super tranquilo Aplicativo bem leve mesmo, beleza? Então, vocês vão baixar o Panda Gamepad Pro Tá aqui E vocês irão precisar também, pessoal Dessa pastinha aqui, ó Dessa pastinha aqui Vocês então Abaixa aí o aplicativo Super tranquilo Instala ele Tranquilão Beleza? Depois que você abaixou ele Vocês vão precisar dessa pastinha aqui também O link também vai estar aqui na descrição A parte chata disso tudo aqui, rapaziada É o seguinte Pra você estar podendo ativar Você precisa de um computador, beleza? E essa é a parte chata Então, eu vou estar conectando aqui O meu celular no meu computador Pra estar podendo ativar aqui Pra mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos lá Então, eu já conectei aqui O meu celular, rapaziada No meu computador Vocês podem ver aqui, ó Tô conseguindo mexer nele tranquilo Porém, vocês vão ter que ir aqui, ó Em configurações, certo? E vocês vão ter que ativar, rapaziada Esse modo aqui, ó Modo desenvolvedor, beleza? Senão, não vai dar certo, mano Então, como é que você vai fazer Pra estar ativando esse modo desenvolvedor? Simples Você vai vir aqui, ó Sobre o telefone Isso daqui varia de celular pra celular Beleza, rapaziada? Então, vocês vão vir aqui, ó Informações do software E no meu É aqui, rapaziada, ó Número de compilação, certo? Então, eu vou clicar aqui várias vezes, ó Não é necessário O modo desenvolvedor já foi ativado, beleza? Mano, se você não souber Como é que faz isso no teu celular Pesquisa aí qual é a marca do teu celular no YouTube Sempre vai ter alguém explicando aí Como ativar o modo desenvolvedor, beleza? Ativou o modo desenvolvedor? Muito simples Agora você vai vir aqui, ó Vai aparecer isso aqui pra vocês, ó Modo desenvolvedor Opções do desenvolvedor, certo? Clicou aqui E vocês vão vir aqui, ó Vocês vão ter que ativar aqui, ó Depuração USB O meu tá ativado Eu não vou poder Desativar e ativar novamente aqui Porque ele está conectado aqui, rapaziada Se eu apertar aqui, ó Pra atirar aqui Ele vai desconectar do PC Beleza? Bom Tudo tranquilo Tudo 10 Tudo top Agora você já baixou o teu aplicativo Você já baixou o Panda Gamepad Pro Beleza? Tranquilo? E já Agora vocês vão ter que abaixar, rapaziada Essa pasta aqui, ó Que também vai estar aqui na descrição Como eu já falei pra vocês Depois que você já baixou essa pasta aqui Você pode vir aqui já, ó No teu Panda Deixa eu abrir aqui pra vocês Cadê? Vocês podem vir aqui no Panda Vim aqui no Panda Certo? Beleza! Ó, podem vir aqui, ó Eu vou tentar iniciar um jogo aqui, certo? Tem vários jogos aqui Tem o Code Mobile Tem o PUBG Mobile E também tem o PES Mobile Que é o conteúdo aqui do meu canal Tranquilo? Vou tentar abrir aqui O PES Mobile Ó, ó Que vai acontecer Ele vai pedir pra ativar Beleza, rapaziada? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão dar permissão Pra estar ativando esse daqui Vão dar permissão também nesse daqui também E por último Pra ativar aqui O... O aplicativo pra estar rodando os jogos aí no teu celular Beleza? Então vou clicar aqui, ó Ele vai mostrar tudo certinho Tá? Beleza! Agora é a parte do aplicativo aqui, ó Dessa pastinha Que está aí na descrição, rapaziada Simples Mano A primeira dica que eu falo pra vocês Tá vendo aqui, ó Tem o ativar normal E tem o ativar pelo Wi-Fi Seguinte Quando eu conectei pela primeira vez no meu celular, rapaziada Quando eu ativei por aqui, ó Por esse aqui Ele conectou Ficou alguns segundos E desativou Não sei o que aconteceu Aí eu vim aqui no Wi-Fi Cliquei no Wi-Fi Aí ele conectou também Depois de alguns segundos Ele desativou Aí eu vim aqui de novo E ativei por aqui de novo Achei que poderia ser algum erro Ativei E, mano, ficou super de boa O único problema, rapaziada Desse aplicativo aqui É que toda vez que você Reiniciar o teu celular Você vai ter que ativar ele pelo computador Essa é a parte ruim, mano Infelizmente, tá? Mas beleza Então eu vou estar voltando aqui, ó Vou estar voltando aqui, ó E vou clicar aqui, ó Em ativar, beleza? Ó, ele vai estar ativando É, ele fechou Porque ele vai precisar ativar, rapaziada Beleza, ó Vocês podem ver aqui Que vai aparecer um monte de letrinhas Tranquilo Fique tranquilo Que isso aqui é normal, tá, galera? Aí, ó Ativação completa Show demais Então vocês vão perceber aqui Que eu vou abrir ele aqui agora Aí, rapaziada Como vocês podem ver Já está ativado aqui O meu Panda Gamepad Pro Tranquilo? Agora vocês estão vendo aqui Que aqui está vermelho, certo? Aqui é o nosso controle Então eu vou estar ativando aqui O meu controle No celular, tá? Vou ativar aqui o Bluetooth Vou ligar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Meu controle aqui já começou a piscar Lembrando que eu já com o controle De Playstation 4, tá, rapaziada? Porque o Bluetooth é muito melhor Então, beleza Já apareceu aqui Vou estar conectando aqui O meu controle Ó Conectado, rapaziada Ficou verdinho É porque já está conectado Beleza? Agora eu vou abrir aqui O nosso querido e lindo PES Vamos lá? Então vamos lá, rapaziada Beleza, pessoal? Estamos aqui dentro já do PES Mobile Vou clicar aqui, ó Em Praticar E vou aqui em Treinos Livres, certo? Pra gente estar podendo mapear O nosso controle aqui Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó Vou largar aqui Vocês podem ver que é o meu Ó Podem ver aqui, ó Vou dar um... Sei lá, vou dar um chute Não é de que é aqui, ó Vou dar um chute aqui, ó Cadê? Aqui Olha lá, ó Ó Podem ver que realmente é o meu aparelho Beleza? Tranquilo? Agora o que eu vou fazer? Vocês vão vir aqui, pessoal Ó Aqui, ó Então vocês vão vir aqui, rapaziada Vocês estão vendo aqui, ó Pra vocês estar podendo mapear O botão de vocês Se vocês quiserem copiar isso aqui do meu Pode ficar muito à vontade aí Beleza, galera? Aí, ó Aqui é só você mapear o teu controle aí Super de boa Ah, né, galera Como é que eu faço pra estar adicionando algum botão? Você vai vir aqui, ó Nessa setinha aqui de mais Ó E vai estar puxando aqui, ó Certo? Aonde você quiser Eu vou estar excluindo esse A aqui, ó Exclui o A Vou colocar ele aqui, ó E vou estar apertando aqui no meu controle Cadê o meu controle? Aqui, ó Ó Eu vou estar apertando aqui no meu controle O que seria o A, né Que na verdade no controle de Playstation 4 é o X Olha lá, ó Ó Vou apertar E já ativou o Azinho aqui Beleza? Aí, beleza Já configurou tudo isso aqui Show de bola Vocês podem ver, ó Que sou eu mesmo que estou jogando pelo controle, ó Ó Dando lançamento Vou tentar dar um É difícil jogar aqui Calma aí, rapaziada Ó Eita, rapaz Eita, rapaz Aí, ó Ó Ó Sou eu mesmo, ó Ó Super de boa, tá vendo? Funcionou Super tranquilo Top demais Beleza? Não tem erro, rapaziada Não tem erro É super simples Agora Eu vou mostrar pra vocês O outro aplicativo também Que dá pra vocês jogar aí Que é O Octopus Que também Ele é free Porém Tem alguma Um negocinho aí Que tem que fazer Vou mostrar pra vocês agora Rapaziada Estamos aqui, ó O Octopus Ele é de graça, tá? Ele é um aplicativo Totalmente de graça Porém Pra você estar conectando O teu jogo Você vai ter que É Pesquisar isso aqui, ó Octopus 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 Plugin Aqui, ó Octopus Plugin Que é esse daqui, tá, galera? É esse daqui, ó Que tá aqui, ó Ó No meu Tá instalado já Tá instalado, beleza? Eu não sei quanto que tá custando aqui Qual que é o preço dele Mas deve ser Normalmente deve ser Quatro reais Não sei, cara Deve ser uns quatro reais Mas compensa muito, rapaziada Você está comprando Esse Octopus Plugin, tá? Você paga uma vez só E dá pra você usar Em vários e vários jogos Vamos supor que você Joga Free Fire E você conecta A tua conta do Free Fire É... No Facebook Não vai precisar você comprar O Octopus Plugin, beleza? Isso daqui só serve Para o Play Games, né? Que você sabe Quando você entra no jogo Eu vou mostrar aqui pra vocês O porquê que tem que comprar ele, rapaziada Vamos lá Muito show, rapaziada Estou entrando aqui No meu Pass E... Para vocês poderem Estar logando Na conta de vocês Aí no Pass Mobile Vai aparecer isso aqui, ó Quer ver, ó? Quer ver? Aqui, ó Aqui, ó Esse Play Games Para você poder conectar, galera O teu jogo Para você poder jogar Na tua conta Infelizmente Você vai ter que comprar, mano E é muito barato, mano Se eu não me engano Acho que é quatro reais Não é muito caro não Isso daí Mas compensa Porque é uma vez só Que você vai comprar E você vai ficar tranquilo E jogando para sempre, tá? Então vou estar entrando aqui No meu jogo, ó Ó, vou entrar aqui Direto na minha conta Para vocês verem Que não tem Erro nenhum, ó Transferir dados Aí vou vir aqui Pela Play Games, ó Beleza Pronto Já estou dentro Do meu Pass Mobile Com a minha conta Tranquilo Agora posso entrar aqui, ó Super de boa E já estou aqui Na minha conta, galera Aí, ó Já estou aqui Na minha continha Super tranquilo Vou entrar aqui também No modo de praticar E aqui, pessoal É a mesma coisa, ó Tem os botões aqui, ó Se vocês quiserem Estar copiando isso aqui Também Pode ficar tranquilo À vontade Eu não sei o que significa Isso aqui Ah, tá Beleza Não sei o que significa Isso aqui Não vou nem mexer Nisso aqui Mas aqui são as minhas Configurações aí Se vocês quiserem Estar copiando aí Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade Para vocês estarem Copiando isso aqui Se vocês quiserem, tá? Esse daí É o único ruim, rapaziada Que você tem que comprar, né? Mas, né? Compensa porque você vai fazer Só uma vez, só E tá aqui, ó Vou mostrar para vocês Que sou eu que estou jogando Com o meu controle também, ó Ó Vou estar mexendo aqui na bola Vou apertar aqui o X, ó Ó, vou estar apertando aqui o X Olha lá Apertei O Lukaku tocou Vou dar um lançamento para frente Para ver se eu consigo Olha lá Olha lá Vou vir aqui com o Van Dijk É estranho Que a jogada se está lá Lançamento Vou tentar dar um chute aqui Quadrada Acho que é quadrada Acho que é aqui Olha lá Quadrada, chutei Beleza, rapaziada Estão vendo aqui, então Que sou eu Que estou jogando No meu controle Beleza? É, mano É simples Fácil Não tem erro Vou deixar todos os links Aqui na descrição Galera Qualquer dúvida, cara Me chama no Instagram Tá bom? Me chama no Instagram Porque aqui no YouTube É muita gente Para estar respondendo Então, mano Vou deixar Quiser alguma dúvida aí Quiser trocar uma ideia comigo Me chamem no Instagram Meu Instagram também Vai estar aqui na descrição Tudo que eu falei aqui Rapaziada Hoje Vai estar tudo na descrição Me chama no Instagram Para a gente estar trocando Uma ideia Tirar uma dúvida aí Beleza, rapaziada? Então, mano Espero que tenha ajudado vocês aí E tamo junto, rapaziada É isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like E, mano Não tem muito Não é um bicho De sete cabeças Beleza, rapaziada? Então tamo junto Fiquem todos com Deus Forte abraço Boop 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 Uh, yeah, uh, yeah, uh.